Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica muito boa que eu aprendi para enraizar manjericão e essa técnica dá para fazer com manjericão e com hortelã. O que eu fiz aqui? Eu comprei um massinho de manjericão e eu tirei as folhinhas aqui do galho, olha, deixei só com as folhinhas de cima. O que eu vou fazer com esse galhinho? Eu vou colocar em água. Aqui na janela da cozinha eu coloquei um copinho de plástico com água e vou colocar o manjericão aqui. De dois em dois dias eu vou trocar essa água. Daqui uma semana mais ou menos já vai ter raiz aqui. Aí você deixa enraizar, vai nascer um monte de raizinha, aí sim dá para plantar. Pelo que eu sei, dá para fazer só com o manjericão e o hortelã. Eu coloquei aqui na janela da cozinha porque aqui basta bastante claridade e bastante sol e é o que ele precisa para enraizar, para ficar bem forte. Quando der mais ou menos uma semana já vai ter umas raizinhas nele. Aí eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, aqui eu tenho um vasinho. Eu já ensinei no canal como que prepara um vaso para o plantio. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam ver, tá bom? Bom, aqui está minha mudinha de manjericão. Olha só o tamanho das raízes, gente. Interessante, né? Vocês podem comprar semente de manjericão e plantar. Pode ser que nasça, pode ser que não. Pode comprar também nos gardens já a muda, toda enraizada e podem fazer assim. Eu achei legal. Eu achei interessante fazer. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Vou pegar, vou abrir um buraco. Vou fazer um buraco. Não vou fazer um buraco muito raso, não. Vou colocar o manjericão ali dentro, olha. E colocar a terra. Já vou aguar. A própria água que estava aí, eu vou colocar e já vou colocar mais água. Vou aguar bem e torcer para o pezinho de manjericão vingar. Daqui a uns dias eu venho mostrar para vocês, para ver como ele ficou. Como que ficou a mudinha de manjericão que eu plantei? Já tem duas semanas que eu plantei. Olha só. Está bonitinha, verdinha. Cheia de brotinhos, olha. Folhinhas novas. Muito lindo, né? E é isso aí. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. Beijos e até a próxima.